rara que seu arretado que tá hoje Doriana menina, cura de ir levar o armoço com a sua mãe, já tá na hora e não demora, viu? Volta logo pra ajudar a vó da Lida para que seu ar quente manhinha, manhinha aqui, ó, vim trazer seu armoço, dá uma paradinha aí pra senhora vir almoçar Oi, filha, não precisava de trazer o armoço nesse calor pra mãe ai, manhinha, para de cavar um pouco, a senhora tá mais de vinte anos carvando aí pra ver se acha esse tar de diamante que meu pai não achou para pra comer, depois a senhora vai tacar, vá, desiste disso, mulher para, começou, eu não vou desistir, porque eu tô cavando aqui porque eu quero dar um futuro melhor pra você ai, manhinha, para com isso, eu já tenho uma vida boa aqui com a senhora oxe, não precisa de mais nada não, minha maior riqueza é a senhora e a avó oxe, agora fica aí nesse sol queimando, atrás desse diamante que nunca acha hum, eu vou achar sim, pode ter certeza que eu vou achar esse diamante vou dar nossa sorte, dar um futuro feliz pra orce, longe daqui tá bom, manhinha, então vem comer, vem, senão vai esfriar e a avó vai brigar comigo, toma boa almoça, até mais tarde chega por hoje, bora voltar pra casa que amanhã é um novo dia ai, cansei, bom, pra não perder o costume, deixa eu dar só mais de uma cavadinha de nada porque não custa, né ai, minha nossa ai, mulher, que se acalma, se acalma pra ninguém perceber ai, minha nossa ai, minha pressão ai, tô acreditando será que eu tô vendo coisa demais, minha nossa para, 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 para mãe, é um diamante como é que eu consegui achar o venido diamante depois de tantos anos carvando para, para, será que eu não tô doida deixa eu me beliscar ai, não, não tô doida, não para, é um diamante mesmo é um diamante, eu tô rica, 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 r Que gritaria é essa? A vó tá lá dentro. O que aconteceu? Eu achei, eu achei, eu achei. Ah, achou o quê, mãe? Olha o que a mãe achou, filha. Olha o que a mãe achou. A mãe achou o de armante. A gente tá rica, rica, rica. Eu achei. Ah, sério? Ah, mas que gritaria é essa aqui, filha? Mãe, você não vai acreditar, mãe. Eu achei o de armante aqui. Mãe achou o de armante, tamburica. Ah, me conta uma coisa dessa. Ah, minha pressão. Ah, a gente tá rica. Ah, filha, você tem certeza que você achou esse bendito de armante? Você não tá enganada, não, filha? Aqui, de verdade, eu não tô brincando de armante. Valeu a pena acabar todos esses anos. Olha o cheio de armante. Ah, mas que coisa mais linda e preciosa. Ah, toma, toma, toma pra não perder. Agora vamos correr arrumar nossos panos de bunda e correr pra cidade pra gente vender esse diamante. Ah, vai ir pra cidade grande agora? Sim, agora, Doriana. Antes que alguém descubra que a gente tá com esse diamante, pode ser muito perigoso. Bora correr pra cidade pra vender logo. É verdade, filha, a gente tem que sair daqui logo. Bora, mãe, sem demora, viu? Vamos pegar só nossos paninhos de bunda e correr pra rote do viário pra gente chegar logo na cidade, viu? Agora ele vai ficar comigo, bem guardadinho. Tá bom, vou ir rumo às minhas traias. Tá bom, tá bom. Agora é mesmo. Bora, bora. Ah, eu vou sentir saudade da nossa casinha. Bora, mãe, ara, caminha. Você, Doriana, já pegou tudo, filha? Tô pronta assim, mãe, mas ó, vou levar a Tito comigo. Não vou deixar ele aqui, não, porque ele acabou de nascer, não tem ninguém pra cuidar dele. A mãe dele se foi, eu vou levar ele pra cidade também. Tá bom, então bora levar ele só e pronto, bora. Avia, mãe, ara, a gente vai perder o ouro. Bora, mãe. Carma, carma, tô indo aqui, ó. Eu peguei minhas corzinhas, meu marratinho pra dar sorte na viagem. Bora, bora, bora. Bora. Rara quanto ônibus tem aqui, né? E agora, mãe, a gente vai pra onde? Ah, que bom que chegamos na cidade bem. Agora bora pro banco que eu quero esperar o banco abrir pra ver se é a primeira a chegar no banco e falar com o gerente. Doriana, você fica aqui cuidando de sua avó, que eu vou entrar lá dentro pra ser atendida pelo gerente, viu? Não saia daqui, vocês duas. Vai, vê se não demora, viu? Olá, senhora, bom dia, com licença. Bom dia, senhora, no que posso ajudá-la? Olá, meu nome é Gracinha Pereira Machado. Muito bem, dona Gracinha, no que posso ajudá-la? Tudo bem com a senhora, né? Então, eu não sou daqui da cidade, cheguei hoje e eu encontrei isso aqui, lá onde eu moro, e eu vim pra ver se eu consigo vender. Nossa, a senhora me permite ver, por favor? É, claro. Ah, minha nossa. É, a senhora pode aguardar só um minuto que eu vou levar esse diamante aqui pro setor especializado, pra saber enquanto ele tá avaliado pra passar o valor pra senhora. É, tá bom, mas ó, cuidado pra não perder ele, que eu devorei mais de 20 anos, cara, vando na mina pra conseguir encontrar esse diamante. Fique tranquilo, senhora, eu já volto. Ah, cadê essa mulher que não volta com o meu diamante? Dona Gracinha, e aí, dona, qual o valor desse diamante? Dona Gracinha, esse diamante está avaliado em exatamente 10 milhões de reais. Ah, minha pressão tá baixando. Dona Gracinha, acorde, acorde. Ah, eu tô bem, eu tô bem. Ah, que eu levei um susto, porque a senhora falou que o meu diamante vale 10 milhões de reais, ou eu ouvi errado? Eu ouvi errado, né, aí minha pressão caiu, eu apaguei, mas eu tô bem, eu tô bem, já voltei. Não, dona Gracinha, a senhora não ouviu errado, não. Esse diamante que a senhora encontrou, ele vale 10 milhões de reais. Se a senhora vender ele pro nosso banco, a senhora sai daqui milionária. Ah, dona, me desculpa, mas é que eu tô nervosa, mas é claro que eu aceito vender sim pro seu banco, claro. Ah, ah, ah. Dona Gracinha, quem está acompanhando a senhora aqui no banco? Bom, eu vim da roça, quem tá me acompanhando é minha mãe, que já é idosa, e minha filha moça, Doriana. A gente vinha mudar a rodoviária pra cá, esperando o banco abrir pra mim, já consegui vender. Ok, dona Jacinta, então agora eu vou providenciar a abertura da sua conta no nosso banco e transferir os 10 milhões de reais pra sua conta. Aliás, a senhora pretende voltar pra roça? Não, dona, eu não quero voltar pra roça, não. Com esse dinheiro aqui, eu pretendo comprar uma casa aqui na cidade, pagar isso tudo pra minha filha, Doriana, porque ela não tem estudo nenhum, nem eu, nem minha mãe. Dá uma vida melhor, um futuro melhor aqui na cidade, quero que ela seja moça formada, formosa, enfim, não vou voltar mais pra lá, não. Muito bem, dona Gracinha, então eu vou estar pedindo pro funcionário de confiança aqui do banco, tá auxiliando a senhora aqui na cidade, só um momento. Nelson, compareça na minha sala, por gentileza. Grata. Com licença, chefe, tá me estimando? Dona Gracinha, esse aqui é o Nelson. O Nelson, essa daqui é a dona Gracinha, a mais nova milionária do momento. Então, quero que você ajude ela a encontrar hoje uma casa pra ela se acomodar, ela e a família dela, e providencie tudo que ela precisar, a professora, pra filha dela, enfim. Pode deixar, chefe, eu vou providenciar tudo que a senhora pediu. Muito bem, dona Gracinha, fique à vontade, vou me retirar pra estar indo dar abertura à sua conta, transferência do dinheiro e os papéis para a venda do seu diamante. Com licença. E a senhora, dona Gracinha, muito prazer, seja muito bem-vinda à nossa cidade, eu vou ser seu criado, fico à disposição da senhora. Ah, muito obrigada, viu? Chefe, peço licença pra me retirar, agora mesmo vou providenciar uma casa para a dona Gracinha e sua família ficarem. Com licença, com licença, dona Gracinha. Ah, obrigada, fica aqui esperando, bem à vontade. E aí, fia, deu certo? Deu tudo certo sim, mãe, depois eu falo, tem que falar baixo pro pessoal no ouvir. E aí, irmãinha, quanto eles deram no nosso diamante? Quieta, Doriana, não posso falar alto aqui. A gente vai pra outro lugar, depois quando chegar lá, a mãe fala tudo pra você. Ah, que diacho de tanto segredo. Por que a senhora não pode falar? Ah, o que a gente tá fazendo parada aqui ainda? Tá esperando o quê? Ah, a gente tá esperando o funcionário do banco que vai levar a gente pra casa que a gente vai morar. Ah, seu nervoso, mas que lugar mais bonito. Olha quanta plantinha aqui, será que pode arrancar umas? Dona Gracinha, espero que a senhora goste dessa casa. A senhora vai passar uns dias aqui com sua família. Se a senhora gostar dessa casa, a senhora pode efetuar a compra dela. Ah, muito linda essa casa. Ah, casa boa, né? Ah, que coisa mais linda. Que bom que a senhora tá gostando da casa. A propósito, dona Jacinta, e o seu esposo? Ah, seu Nelson, eu sou viúva há mais de 30 anos. Sinto muito pelo seu esposo, dona Jacinta, mas... A propósito, a senhora nunca quis casar de novo com uma senhora tão bonita, harmoniosa, com uma senhora graciosa, né? Como diz seu nome. Ah, seu Nelson, o senhor me respeita, o senhor me irritou de uma vassourada agora na cabeça do senhor. Me desculpe, dona Jacinta, foi só um elogio. Bom, agora eu tenho que ir, fiquem à vontade pra usufruir dessa casa. Tenho que providenciar outras coisas pra vocês, principalmente uma professora de modos, né? Como a gerente me solicitou e a senhora também quer pra sua filha. Enfim, tenho que ir mais tarde e retornarei com a professora. Desculpado, seu Nelson. Bom, seu Nelson, eu quero muito colocar minha filha do Oriano em escola pra ela aprender a ler, escrever. Tem bons modos, igual as mortas da cidade. Pode deixar comigo. Hoje mesmo trarei uma professora de modos e etiquetas para ajudar vocês. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Com licença. Obrigada, senhor Nelson. Então vai lá, o senhor já sabe o caminho da porta, né? Vai lá que eu preciso cagar. Tchau, senhor Nelson. Bavar que eu já tô com gás aqui, ó. Minha briga tá borbulhando. 10 milhões de reais. É a conta bancária da dona Gracinha. Alô, Charlene. Sou eu, Nelson. Você tá em casa? Tô em casa, sim. Por quê? Vou passar aí pra gente trocar uma ideia com você. Tá bom. 10 milhões de reais. E aí, Charlene, tô entrando. Olha quem apareceu. Lembra que eu existo? É o que você quer. Calma, gatona. Tá nervosa? Bom, vou precisar da sua ajuda pro negócio aí. Hum, ó. Nem vem, tá? Tô fora. Aposentei. Parei com esse negócio de golpe, tá? Tô fazendo meu cursinho pra ser manicure. Tô recomeçando minha vida. Então seja o que for. Não, não, não. Vaza na minha casa. E se eu falar que você vai ganhar um milhão de reais se você me ajudar? Um milhão de reais? Você falou um milhão de reais? O que eu tenho que fazer? Sabia que você ia aceitar. Pro dinheiro você faz qualquer coisa. Bom, é muito simples. Você tem que se passar por uma professora de bom modos e etiqueta. O que você tá tentando fazer? Tô tentando ficar milionário. Ficar milionário sendo funcionário de banco. Vai sonhando. Calma, deixa eu te contar. Bom, chegou uma senhora caipira hoje lá no banco. Ela encontrou um diamante avaliado em 10 milhões de reais. E agora ela tá milionária. E daí? Bom, a minha chete pediu pra mim estar ajudando ela. Ela não tem marido, não sabe ler, não sabe escrever. Tá acompanhada da mãe idosa e da filha. A filha não tem modos nenhum. Hum, e qual é o seu plano? O plano é o seguinte. Eu pretendo me casar com ela e fazer ela transferir esses 10 milhões de reais pra minha conta. Depois disso, vou sair do país e nunca mais voltar. Ah, entendi. Então é por isso que você precisa de uma professora de modos pra poder ensinar as carpiras. Hum, isso aí. E depois que eu me casar com ela, eu te dou um milhão de reais pela sua participação. Bom, eu só aceito se você me der dois milhões de reais. Por menos de dois milhões, eu não aceito. Porque esse plano pode ser muito perigoso. Perigoso nada. É um dos planos mais fáceis que eu já vi na minha vida. É minha única chance de ficar milionário sem muito esforço. Se você quiser, você pode vir comigo pra fora do país. Ai, Nelson, enxerga, né? Você não faz meu estilo mais, ok? Bom, dois milhões ou nada. Tá bom, mas sem percar de tempo. Eu fecho com você nos dois milhões. Mas bora mudar esse visual aí. Colocar uma cara de uma professora aí que hoje ainda tenho que te levar lá pra conhecer ela. Sem percar de tempo. Beleza, então. Vou dar uma mudada aqui no meu estilo. E vou incorporar a professora. E bora lá ver as carpiras. Olá, boa tarde, sua professora Sofia. E aí, Nelson, gostou? Com licença, boa tarde a todos. Boa tarde, dona Gracinha, senhora, garota. Como prometido, trouxe a professora a etiqueta para estar auxiliando vocês em tudo que precisarem. Oi, senhor Nelson. Entra, que é a vontade. Eu sou a professora Sofia e o senhor Nelson me contratou para estar auxiliando vocês. Ah, que bom, Doriana. O meu faro nunca falha. Essa professora aí tem cheiro de quinga.